Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Curve, trazendo mais um vídeo. Meus amigos, olha isso aqui na minha mão. Isso daqui é Codemobile. Codemobile lançou finalmente hoje. E, cara, eu joguei um pouquinho. Esse jogo tá muito bom, velho, na moral. Nossa, tá uma delicinha, cara. Tá realmente muito bom. Então, a gente vai dar umas snipadinhas aqui de leve. Nossa, esse cara é tryhard, hein? Deixa eu ver. Esse cara tá que nem eu, mano. Tryhard dando. Deixa eu ver. Ô, louco, tio. Tryhardíssimo. A gente vai dar umas snipinhas aqui de leve. Umas snipadinhas. Esse cara não tá deitado, não é possível. Nossa, eu não consigo acertar o cara, velho. Aí, agora foi. Cara, eu não... Eu joguei poucos mapas. Tipo assim, os mapas são os de sempre. É bom porque você já conhece. Você já sabe o que você tem que fazer. Pra onde você vai. E eu não sei como é que estão as outras snipers. Que eu só tenho acesso a essa daqui. Ó, levamos uma galera, meu amigo. Meu Deus do céu. É, eu tô jogando com aqueles controlezinhos que você encaixa. Sabe? Uns controlezinhos que você encaixa. Tem uns botãozinhos. Vocês estão vendo os quatro botões ali em cima, ó. Eu comprei... Que porra é essa? O que aconteceu? Caraca, o cara me matou pela frestinha, velho. Eu nem vi ele. Mas então, eu comprei um suportezinho daqueles assim que você encaixa o celular. E aí ficou massa porque ele tem quatro botãozinhos atrás. Então eu consigo jogar de boa. Pra jogar tranquilo. Tem um botão sobrando aqui que eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda. Mas... Cara, tá muito gostosinho esse jogo, velho. Olha isso. Uh! Triple! Duas balas no pente. Bora rushar pro spawn dos caras. Com certeza vai passar gente correndo aqui. E aí, seu cagado. Nossa, tomei bala. Meu Deus. Tem um cara camperando lá no fim do spawn, velho. Mas, gente. De qualquer forma, comenta pra mim se vocês querem ver mais COD Mobile aqui. Eu posso tentar trazer outros estilos de vídeo. Eu acho que enquanto não lança o Modern Warfare vai ser uma boa. Porque ninguém merece BO4, né, velho. Na moral, não tem como jogar aquele jogo mais. Então, a gente fica de boas aqui jogando essa parada. Eu vou tentar upar mais rápido. Tentar liberar umas... Umas arminhas diferentes. Eu quero fazer vídeo com uma arma que é a AK-74, velho. Eu liberei ela agorinha. E aí... Vocês podem esperar que eu vou trazer vídeo com ela. Mas, cara. Eu quero ver as outras snipers, velho. Quero ver se tem umas snipers bem OP. Tem que ter umas snipers fortes pra caramba, velho. Vai ser muito bom se tiver. Na moral. Vai ser incrível. Mas, cara. É isso aí. Deixa esse comentário aí pra mim. Vamos dar uma focadinha na gameplay aqui. Tem algumas coisas diferentes nesse jogo. Tipo, assim... O minimapa fica na direita, saco? Tô mó bugado com essa bagaça. Porque, normalmente, ele fica na esquerda. Então... Me deu um bug mental de leve, assim. Mas, depois de umas duas partidas... Nossa Senhora. Depois de umas duas partidas, você acostuma. Infelizmente, tem especialista nesse jogo. Como vocês podem ver ali. Eu tô com uma arminha de fogo já, ó. Mas, assim... Não chega a estragar a experiência, não. Igual é no BO4. Mas, de qualquer forma, eu não gostaria que tivesse, não. Porque... Vocês sabem que eu não gosto de especialista, né? Não gosto de jeito nenhum de especialista. Mas, cara. Tô gostando... Disso aqui. Já passei algumas odinhas aí jogando. Com certeza vou jogar mais. E, cara. Eu acho que é uma... É um avanço muito grande pra galera do mobile. Porque, querendo ou não. Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar um console. Pra comprar um... Um COD, por exemplo. COD todo ano. O jogo custa duzentos e tanto. Então, assim... Não é todo mundo que consegue... Ter esse privilégio aí que a gente tem, né? De conseguir jogar o COD todo ano. E aí, ele vindo pro mobile, cara. É uma coisa fenomenal. E também, porque convenhamos. Os outros jogos mobiles de tiro, mano. É tudo um cocô. É tudo cagado, velho. Eu já joguei muitos. Eu joguei muitos, muitos mesmo. Mas, assim... Nenhum chega aos pés desse aqui, cara. Não tem... Não tem condição. Tem... Ele vai ter o Battle Royale lá, provavelmente. Provavelmente não, né? Já tá liberado essa bagaça. Mas... Se vocês quiserem vídeo do Battle Royale também, eu posso tentar trazer. E eu vou tentar acostumar com essa sensibilidade aqui, velho. Que esse trem é muito diferente. Nossa, se eu jogar com o dedão assim na tela, é muito diferente. Mas à medida que eu for melhorando... As gameplays vão melhorando também, saca? Eu tô com a impressão de que eu taquei um negócio no teto, mas eu não tenho certeza. Espero que não tenha feito isso. Essa cagada. Ganhamos. Cara, bora mais uma partida aqui só pra gente finalizar, beleza? Mano, esse mapa aqui é muito louco, velho. Na moral, esse mapa é muito, muito bizarro. Eu acho que eu nem cheguei a jogar ele no Code 4 original, porque ele era DLC. E nessa época eu não comprava DLC, não. Acho que eu comecei a comprar DLC, foi no BO1, só por causa dos zombies, mano. Que na moral, aquelas DLC de zombies eram uma delícia, velho. Nossa, era muito bom. Mas, cara, eu tô achando incrível essa experiência aqui. Nunca imaginei na minha vida que eu fosse jogar Code no celular, mano. Isso é bizarro. Isso é muito louco, cara. E eu vou tentar pegar uns Nuk aqui, que eu não acho que é tão difícil assim. Nas primeiras partidas que eu joguei, eu quase peguei um. Porque, é que nem eu falei, querendo ou não, os caras no celular... Eles não têm a mesma mira da galera do console, saca? Sem querer desmerecer e tal, mas é porque é difícil você manter uma mira boa aqui no celular, né? Pelo menos pouca gente que eu já vi que joga bem aqui nessa bagaça. Mas então, é... Não acho que é difícil pegar Nuk. Acho que é de boas. Já vi umas galera aí pegando Nuk. De sniper não cheguei a venda, não. Mas, acho que é tranquilo. Mano, esse mapa é muito bom. Olha isso. Você vai matando sem nem ver, velho. Eu vou ficar aqui em cima um pouco, porque tá massa. Tá gostosinho. Espero que esse cara não me mate. Por favor. Toma, safado. Vem. Você não quer brincar? Você não quer brincar? Ó, já peguei mais killstreak aqui. Não usei nenhum, velho. Eu quero liberar uns killstreak massa. Quero liberar uns killstreak forte pra caramba, saca? Principalmente os que você não tem que ficar controlando. Que eu não gosto de ficar controlando streak. Mas, é isso aí. Ah, aproveita e dá umas sugestões de vídeo aí. O que vocês querem ver? Uns vídeos de zoeira. Umas paradas assim. Passando a faca nos malucos. Sei lá. A gente pode trazer uma variedade de vídeos aí, beleza? Mas, então, cara. O vídeo de hoje vai ser isso. Gameplayzinha da hora. Eu vou tentar trazer mais vídeos de sniper aqui. Porque tá muito gostosinho. Olha isso. Mano, tá muito bom, velho. Na moral. Ih, os caras tão invencíveis. Agora que eu fui ver. Mano. Os caras não sabem o que tá acontecendo, não, velho. Eu vou tacar meu care package aqui, ó. Aviãozinho. Tacar esses streaks tudo aqui. Que eu não tô usando. Já dei a volta nos streaks umas três vezes. Vai, streaks. Mata todo mundo aí. Tem um cagão lá em cima que tá mirando em mim, ó. Nossa, tô errando o cara agora. Deixa eu vazar daqui, senão ele vai me matar. Bora, galera. Bora. Esse lance de você spawnar e ficar invencível, eu achei da hora, viu? Tem que ter umas bagaça dessa mesmo. Porque senão os caras fazem uns spawn traps tão nervosos. Que maluco não consegue nem ver o que tá acontecendo. Mano, tá aqui a caixa que ninguém pegou. Eu vou vir pegar então essa bagaça. Me dá esse trem aqui. Não! O que aconteceu? Oxe, tinha um cara campeão nas minhas costas, velho. Vamos usar esse trem que eu nem sei o que era. E minha outra caixa. Não sei o que aconteceu também. Mas é isso. Gente, se você gostou desse vídeo, dá um like, por favor. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não é inscrito. E comenta essas paradas que eu pedi, beleza? Dá umas ideias aí de vídeos que a gente pode estar trazendo. Então é nóis. Valeu. Falou. E fui.